Dá fome na Venezuela. Esse cara responsável dá fome na Argentina. Porque o foro de São Paulo é certo. Isso que vocês escutam é verdade. Há muitos anos eles planejaram controlar nosso continente. Infelizmente, lá na Venezuela conseguiram. E eu cresci escutando a Chávez pela televisão falando junto a Lula. Falando juntos e dizendo que eles queriam levar o socialismo para todo nosso continente. Eu cresci escutando a Lula na televisão venezuelana. Eu escutei a Lula apoiando o dictador Maduro. Assassino de jovens venezuelanos. Porque nós também saímos para as ruas a fazer protestos. Nós na Venezuela também saímos a defender nossa liberdade. Mas infelizmente o exército venezuelano já estava comprado. O exército venezuelano já estava infiltrado. Porque eles quando pegaram o poder, começaram a mudar os generais. Começaram a mudar o exército. E vocês não podem permitir isso. Porque hoje vocês têm o exército. Mas se eles pegam o poder, eles vão mudar isso. E aqui tem a história de uma família de meninos. De nove, de doze e de seis anos que tivemos que sair pelo mato fugindo. O país, há cinquenta anos, o país mais rico da América Latina. Com a maior riqueza do petróleo do mundo, que é a Venezuela. O país que o salário mensal era de quatrocentos dólares. Hoje o salário na Venezuela é de dez dólares. Sessenta reais é o salário na Venezuela. E um frango tem um valor de cincuenta reais. Mas o mesmo está acontecendo na Argentina também. A mesma coisa está acontecendo na Colômbia também. Eles são a mesma turma. Eles são o mesmo grupo criminoso. Os vermelhos são a mesma gente. E vocês, Brasil, são nossa última defensa em nosso continente. Vocês, Brasil, são nossa última bandeira de liberdade em nosso continente. De vocês não somente dependem dos centos milhões de brasileiros. De vocês dependem se 60 milhões de colombianos, 30 milhões de venezuelanos, mais de 50 milhões de argentinos. De vocês depende todo um continente. Porque se o socialismo pega o poder, vai começar a financiar novamente com o dinheiro de vocês, todo o socialismo. Vocês sabem, é brincadeira o que eu vou falar, mas vocês sabem por que nós viemos para o Brasil? Porque lá na Venezuela tem um monte de preços financiados com o dinheiro de Odebrecht. Lá na Colômbia tem um monte de estruturas feitas com o dinheiro que Lula e a Dilma deram de graça para o continente. Então eu falei, eu vou para o Brasil, porque o brasileiro é muito boa gente. Ele está dando o dinheiro de graça. É brincadeira, mas é a realidade. Lá fora de suas fronteiras, o dinheiro que vocês pagam seu imposto, foi para financiar a ditadura venezuelana. Uma ditadura assassina. Então eu quero lhes falar hoje. A luta não é somente de vocês. A luta não é somente pela sua bandeira. A luta também pela minha bandeira venezuelana. A luta é pelas milhões de crianças venezuelanas que estão morrendo de fome. A luta é pelas famílias que estão caminhando de Venezuela um ano até os Estados Unidos. A luta é pela perseguição que estão vivendo na Nicaragua, que tem um ditador que está fechando igrejas e queimando igrejas. A luta é pela Colômbia que tem um presidente guerrigero, socialista e comunista. A luta é por todo o continente. Então amanhã e os próximos dias você não pode deixar de lutar, por favor. Porque vocês não estão escolhendo o seu futuro nem seu futuro. Vocês estão escolhendo o futuro das crianças. Minha filha não tinha nascido quando Chávez pegou o poder. E agora nós tivemos que sair fugindo pelo mato e ficar dormindo dois meses no chão no Manaus. Dois meses dormindo no chão. Meu pai era um homem muito próspero. Tínhamos uma empresa de construção muito grande. Eu fiz faculdade de engenharia. Minha esposa fez faculdade de arquitetura. Mas a ditadura fechou tudo. Porque eles precisam quebrar a empresa privada. Falhar a empresa privada. Eles precisam fome. Vocês têm que entender uma coisa. Vocês não estão enfrentando a sua mente um partido. Vocês estão enfrentando um grupo criminoso que quer pegar os recursos do Brasil. Porque o mundo está vivendo momentos difíceis. E o Brasil tem a comida de todo mundo. Então, nos próximos anos, em democracia, nos próximos anos, em direita, o Brasil vai ser muito próspero. Amém! Mas isso depende de vocês. Porque se eles pegam o poder, vai acabar com tudo como já acabaram uma vez. Porque está a China detrás. Está a Rússia detrás. Estão todos os países comunistas do mundo tentando entrar no Brasil. Você sabe que na Venezuela temos células terroristas da Rússia? Você sabe que os recursos venezuelanos, o diamante venezuelano, estão nas mãos dos chineses? Você sabe que em nosso país temos terrorismo do Médio Oriente? Você quer isso para o Brasil? Você quer isso para o Brasil? Então, não podem desistir. Não podem desistir. Olhem para nós. Eu gosto do Brasil. Eu amo o Brasil. É um país muito lindo. Eu gosto do açaí, da feijoada. Mas eu vou falar uma coisa. Eu não esqueço do meu país, Venezuela. Eu todas as noites, antes de dormir, fico com saudade de meus pais, que estão lá na Venezuela e não têm medicamento para a diabetes deles. Todas as noites, antes de dormir, lembro de meus sobrinos que não têm o que comer. Hoje, na Venezuela, tem 10 horas sem luz. Isso é o socialismo. O país com a maior riqueza do petróleo do mundo. E como está maduro? Muito rico, muito gordo. Assim como estão os caras socialistas de aqui. Então, eu quero te falar, antes de dormir hoje, amanhã, quando você está cansado de estar ali no protesto, você lembre de seus filhos. Você lembre de nossa história e fale, eu não vou desistir. Porque eu estou lutando pelo futuro de meus filhos e de meus netos. Você não está lutando por você. Você está lutando pelos seus netos e pelos seus filhos. Eu quero. Você tem saudade de seu vovô? Sim. Natasha, você tem saudade de sua avó? Sim. Quem está de aniversário hoje na Venezuela? Meu primo. Teu primo? Você ama ele? Muito. Mas você pode ver ele? Só por telefone. E você tem saudade, Samuel? Sim. Sim. Eu quero estar em meu país. Eu quero voltar à Venezuela. Eu amo o Brasil, mas não é o país onde eu nasci. Eu aqui me sinto muitas vezes perdido. Muitas vezes me sinto que ainda não falo minha língua, cara. E tenho saudade. E eu oro, pai, que aconteceu no ano de 1999. Você sabe como ganhou Chávez? Chávez ganhou com 4 milhões de votos. Mas esse dia deixaram de votar 7 milhões de venezuelanos. Você sabe por que a chávez se sai no poder? Pela apatia de muitos venezuelanos. Por isso eu quero te falar. Não fique apático. Não fique acomodado. Luta pela liberdade. Luta pela liberdade. Luta pela liberdade. Luta pela liberdade.